Não tem lugar nenhum com esse tipo de pedra. Só a gente aqui e a gente... A gente aqui e a gente aqui. A gente aqui e a gente aqui. A gente aqui e a gente aqui e a gente aqui e a gente aqui. A gente aqui e a gente aqui e a gente aqui. O que é garapa? Você assina direto? Garapa o que rapaz? Respeita a polícia aqui atrás?